Eu descobri Jesus pra mim E então eu descobri o seu poder E agora então eu falo pra você Que a minha vida sem Jesus não pode ser Tô legal Jesus veio me ajudar Preciso de dizer Estou cansado de sofrer Cristo veio pra me libertar Só Jesus pode ajudar você Preciso de dizer Glória a Deus É, mas eu vou gravar Eu vou gravar Eu não, é O meu tá aqui Eu vou mandar gravar aí Pode gravar tudo da clínica Você quer o pau? Você tá fazendo dois com uma baixa Aqui é Oi, o senhor quer o anda? Aqui é Oi, 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 oi A minha coisa é Ela vai entrar em 7.7, mamãe Tá com? Tá em 7.7 É legal demais É, senhor Sabe bem Olha meu senhor Vou contar pro mundo inteiro Que só Deus tem o poder Seu amor é verdadeiro A luz do seu amor Me ilumina Eu já abri Meu coração Te entreguei A minha vida Vou te louvar Por onde eu for Jamais vou te negar Porque eu te amo Senhor Olha meu senhor Estou te amando A vida com Jesus É bom demais É isso aí Vamos pra quê? Ah, que ver igual, Tom? Tá no mesmo, Tom? No mesmo? Tá com 7.7 É só Não, essa eu não mudei Essa eu não mudei Não é essa nem a Chega de maní Eu não mudei Não, tá igual É, só a menor É, só a menor Só a menor Não chega nela É, só a menor Você não vai me bater, meu Luiz E você precisa me ajudar, cara Você precisa me ajudar a me liberar É desse Café Isso Você também quer Me ajudar E me ajudar também, né, Luiz? Tem que me ajudar também, ó Calma, que a primeira coisa agora É cuidar da saúde, viu? Vai lá Você sou Doitê, nada Já estou cuidando Deixa eu ver aqui, ó A Chega de mania Cadê? A gente tem uma Engraçada Mas ficou boa Aqui, ó Senta comigo, Xene Que você sabe, ó É a prometida Vai lá Vou lhe lembrar Quero todo dia Ver a formosa Terra prometida E maravilhosa Meu Deus, Pai deloso Faz o que quer de mim Se levantar o meu coração Não fique sem saber o que fazer Deus quer te ajudar Você não quer Não quer Então me ajude A te ajudar Eu quero só falar de Deus pra você Então me ajude A te ajudar Eu quero só falar de Deus pra você Deus vai te surpreender Deus vai te surpreender Glória a Deus Deus vai te surpreender Deus vai te surpreender Eu quero só falar de Deus pra você Então me ajude Eu quero só falar de Deus pra você Deus vai te surpreender Deus vai te surpreender É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Eu pergunto Eu sou menor Quero todo dia Ver a formosa Terra prometida E maravilha Meu Deus Meu Deus Poderoso É isso aí É isso aí É necessário É isso aí Você se importa que Se Você vai fazer o É como Nós vamos gravar Com a sua voz Aí depois Melhor A gente passa lá O processo de parte O processo de parte O processo de dar um De parte E você ia achar um tom Até Não Porque O Se entregar Com o Manu A mim Se entregar Com o O resto Ele entrava Mas você já pediu Para mim Mas não é o meu É Ele ia tocar Não é o meu É o meu Imagina que ele Era só Como Dariado E ele E ele Fez Não Ele vai Ele vai Entrar É uma Boa Ele é um Homem Depois Me diz Eu não conheço Eu não conheço Eu não conheço Ele me atendeu Muito bem Ele me atendeu Muito bem Ontem De ontem Ele vinha Por isso que eu vim Ele não pôde vir Falei com o Moro Ontem Eu trouxe O rapaz É Não era Também Ele foi Aí eu passei De vez Eu pegar Eu pegar Entrar na segunda Fazer a volta Eu peguei a primeira Peguei a Tompeza Você deve ter pegado Você tinha Tido Errado Não 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 Por que não Queira Lá Queira Eu peguei a primeira Eu peguei a primeira Não fiz a volta Qualão De volta Em parte Viado É É Eu Tomei Tomei Não É Tati 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 Totalmente Você já estava nesse pensamento, não é Edson? Depois eu vou Quando você sair Eu quero que você pense bem No dia que deu Isso aqui É porque eu não faz não É muito difícil Mano, pode entrar com qualquer homem e fazer Eu digo, então Deus deixou o talento com você Não é que Deus deixou Não deixou Desculpe, desculpe Esse seu visado Ele está melhor do que antes Não Não É É Não Não É isso aí Eu também Ó Diminui Diminui o cigarro, já falei pra ele Você lembra que você fez um Você lembra que você Um trato antes de ontem Comigo e com a Flávia? É Certo É com Deus Lembra que a gente falando que é com Deus? Glória a Deus Calma 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 É uma coisa de cada vez Agora é a saúde Vou pegar no teu pé por causa da saúde Pega a caixinha também Pega a caixinha também Se eu só vai durar se eu só usar Tá bom Eu tenho lá uma coisa Eu também quero Eu tenho Eu também Eu também